Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu venho através desse vídeo convidar a todos para participar da live da ressurreição nesta sexta-feira, nove da manhã. Às nove da manhã eu convido a todos para participar comigo. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração, quero orar por você, quero interceder a Deus em seu favor. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida em nome de Jesus. Eu quero pedir também que você prepare a palavra de Deus e também, se possível, um pouco de suco de uva, porque nós vamos consagrar e vamos tomar do suco da uva. Nesta sexta-feira, nove da manhã, você tem um encontro marcado aqui com seu amigo de fé, Bispo Luciano Calisto, tá bom? Compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos e avisa a eles que nesta sexta-feira, nove da manhã, eles têm um encontro marcado comigo e na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aguardo por todos vocês. Deus abençoe.